Eu ando pelo mundo, prestando atenção Em cores que eu não sei o nome Cores de Almodóvar, cores de Frida Kahlo Cores Passeio no escuro, eu presto muita atenção No que meu irmão ouve E como uma segunda pele, um calo, uma casca Uma cápsula protetora Ah, eu quero chegar antes Para sinalizar estar de cada coisa Filtrar seus graus Eu ando pelo mundo, divertindo gente Chorando ao telefone E vendo doer a fone dos meninos que tem fone Pela janela do quarto, pela janela do carro Pela tela, pela janela Quem é ela, quem é ela? Eu vejo tudo enquadrado Remoto control, eu ando pelo mundo E os automóveis correm para quê? E as crianças correm para onde? Transir, transir, entre dois lados De um lado, eu gosto de opostos Exponho o meu modo, me mostro Eu canto para quem? Pela janela do quarto, pela janela do carro Pela tela, pela janela Quem é ela, quem é ela? Quem é ela, quem é ela? Eu vejo tudo enquadrado Remoto control, eu ando pelo mundo E os meus amigos, cadê? Minha alegria, meu cansaço, meu amor Cadê você? Eu acordei Não tem ninguém ao lado Pela janela do quarto, pela janela do carro Pela tela, pela janela Quem é ela, quem é ela? Eu vejo tudo enquadrado Remoto control, eu ando pelo mundo E os meus amigos, cadê? Minha alegria, meu cansaço, meu amor Cadê você? Eu acordei Não tem ninguém ao lado Pela janela do quarto, pela janela do carro Pela tela, pela janela Quem é ela, quem é ela? Eu vejo tudo enquadrado Remoto control Onde houver ódio, que eu leve o amor Onde houver ofensa, que eu leve o perdão Onde houver discórdia, que eu leve o nião Onde houver dúvida, que eu leve a fé Onde houver erro, que eu leve a verdade Onde houver desespero, que eu leve a alegria Onde houver distreza, que eu leve a fé Onde houver dúvidas, que eu leve a fé Ó mestre, que eu leve a fé Consolar, que eu leve a fé Consolar, que ser consolado Compreender, que ser compreendido Amar, que ser amado Pois é tanto que se recebe É perdoado, que se é perdoado E é morrendo, que se vive Para a vida eterna Vida eterna Amar, que ser amado Amar, que ser amado Amar Odeio, perdoe esse pobre coitado Que de joelhos rezou um bucar Pedindo pra chuva cair sem parar Odeio, será que o senhor se zangou E só por isso o sol a retirou Fazendo cair toda chuva que há Senhor, eu pedi para o sol esconder um tiquinho E pedi pra chover, mas chover de mansinho Pra ver se nascia uma planta no chão Meu Deus, se eu não rezei direito, senhor, me perdoe Eu acho que a culpa foi Desse pobre que nem sabe fazer oração Meu Deus, perdoe os cheiros, meus olhos de água E aquele pedido cheio de mágoa Pro sol inclemente se arretirar Desculpe eu pedir a toda hora Pra chegar o pé Desculpe eu pedir para acabar com o inferno Que sempre queimou Eu pedir para o sol esconder um tiquinho Pedi pra chover, mas chover de mansinho Pra ver se nascia uma planta no chão Meu Deus, se eu não rezei direito, senhor, me perdoe Eu acho que a culpa foi Desse pobre que nem sabe fazer oração Meu Deus, se eu não rezei direito, senhor, me perdoe Ter me pedido cheio de mágoa Pro sol inclemente se arretirar Desculpe eu pedir a toda hora Pra chegar o inferno Desculpe eu pedir para acabar com o inferno Sempre queimou Meu Ceará Sempre queimou Meu Ceará Sempre queimou Meu Ceará Sempre queimou Meu Ceará Quando eu falava dessas cores mórbidas Mas eu falava destes homens sórdidos Quando eu falava desse temporal Na janela lateral do quarto de dormir Eu vejo uma igreja, um sinal de glória Vejo um muro branco e um voo, passo e saio Vejo uma grade no velho sinal Pessageiro natural De coisas naturais Quando eu falava dessas cores mórbidas Mas eu falava destes homens sórdidos Quando eu falava desse temporal Você não escutou Você não quer acreditar Mas isso é tão normal Você não quer acreditar E eu apenas era Cavaleiro marginal Lavado em Ribeirão Cavaleiro negro que viveu mistérios Cavaleiro senhor de casa e árvores Sem querer descanso nem dominical Cavaleiro marginal Lavado em Ribeirão Eu conheci as torres e os cemitérios Conheci os homens e os seus velórios E eu olhava da janela lateral Do quarto de dormir Você não quer acreditar Você não quer acreditar Mas isso é tão normal Um cavaleiro marginal Um cavaleiro marginal Banhado em Ribeirão Você não quer acreditar Do quarto de dormir 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 Música Pra você guardei o amor que nunca soube dar O amor que te vivi sem me deixar Sentir sem conseguir provar Sem entregar e repartir Pra você guardei o amor que sempre quis mostrar O amor que vive em mim vem visitar Sorrir, vem colorir, somar Vem esquentar e permitir Quem acolher o que ele tem e traz Quem entender o que ele diz Nos dias do gesto, jeito Pronto do piscar dos cílios Que o convite do silêncio exibe Vem cá no olhar Guardei Sem ter porquê Nem por razão Ou coisa outra qualquer Além de não saber como fazer Pra ter um jeito meu De me mostrar Achei Vendo em você Vendo em você Explicação Nenhum isso requer Se o coração Se o coração Bater forte Arder O fogo O gelo Vai Queimar Pra você Pra você Guardei O amor Que aprendi Vendo os meus pais O amor Que tive Recebi E hoje Posso Lutar Livre Feliz É o cheiro E o ar Na cor Que o arco Íris Risca Ao Levitar Vou Nascer De novo Lápis Edifício Téver E ponte Desenhar No Seu Quadril Meus lábios Beijão Signos Feito Sinos Trilha Infância Terço Perço Do Seu Lar Guardei Sem ter Porquê Nem Por Razão Ou Coisa Outra Qualquer Além De Não Saber Como Fazer Pra Ter Um Jeito Meu De Me Mostrar Sem Corre ど судido Save Pequê Saí Em São Seu De invisível Nos loaves Outra qualquer Além De não saber Como fazer Pra ter um jeito Meu De me mostrar Achei Tanto em você Explicação Nenhum bênção Recar Se o coração Bater forte E arder O fogo O gelo Vai Queimar Ah 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 Ela já não gosta Mais de mim Mas eu gosto dela Mesmo assim Que pena Que pena Que pena Ela já não é mais A minha pequena Que pena Que pena Que pena Não é fácil Recuperar Um grande amor Um grande amor Perdido Pois ela era Uma rosa Ela era Uma rosa Ela era Uma rosa Ela era Ela era Uma rosa Que mandava no meu Coração Coração Ela já não gosta Ela já não gosta Mais de mim Que pena Que pena Ela já não é mais A minha Pequena Que pena Que pena Eu não vou chorar Eu vou é cantar Pois a vida Pois a vida Continua Pois a vida Continua E eu não vou ficar Parado no meio da rua No meio Da rua Esperando que alguém Me dê a mão Me dê a mão Me dê a mão A mão Ela já não gosta Mais de mim Mas eu gosto dela Mesmo assim Que pena 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 Que pena, que pena Desejo a você, o que há de melhor A minha companhia, pra não se sentir só O sol, a lua e o mar, passagem pra viajar Pra gente se perder e se encontrar Vida boa, brisa e paz Nossas brincadeiras ao entardecer Virato é bom demais O meu melhor lugar sempre é você Você é a razão da minha felicidade Não vai dizer que eu não sou sua caralidade Meu amor, por favor, vem me ver comigo O seu colo é o meu amigo Quero presentear com flores e emanjá Pedir um paraíso pra gente se encostar Uma viola tocar, melodias pra gente dançar A benção das estrelas a nos iluminar Vida boa, bris e paz Trocando olhares ao anoitecer Rir à toa é bom demais Olhar pro céu, sorrir e agradecer Você é a razão da minha felicidade Não vá dizer que eu não sou sua cara metade Meu amor, por favor, vem viver comigo No seu colo é o meu abrigo O meu abrigo No seu colo é o meu abrigo O meu abrigo Seu colo é o meu abrigo Não adianta me ver sorriso pelo meu Meu riso é seu Para alguém Pra me pedir um favor Eu não sei Tá difícil ser Sem reclamar de tudo Passa a nuvem negra Larga o dia E vê se leva ao mal Que me arrasou Que me arrasou Pra que não faça sofrer mais ninguém Esse amor que é raro e é preciso Pra nos levantar Pra nos levantar Me derrubou Não sabe parar de crescer e doer Passa a nuvem negra Larga o dia E vê se leva ao mal Que me arrasou Pra que me arrasou Pra que não faça sofrer mais ninguém Esse amor que é raro e é preciso Pra nos levantar Me derrubou Não sabe parar de crescer e doer Não adianta me ver sorriso Não adianta me ver sorriso Espelho meu Meu riso é você Que me dá doer Caminhando contra o vento Sem lenço Sem documento O sol de quase dezembro Eu vou O sol se reparte em crimes Espaçonaves, guerrilhas Em cardinales bonitas Eu vou Em caras de presidentes Em grandes beijos de amor Em dentes, pernas, bandeiras Bomba e Brigitte e Bardot O sol nas bancas de revistas Me enchem Me enchem de alegria E preguiça Quem lê tanta notícia Eu vou Por entre fotos e nome E os olhos cheios de cores O peito cheio de amor Eu vou Ela pensa em casamento Ela pensa em casamento E uma canção me consola Eu vou Por entre fotos e nomes Sem livros e sem fuzil Sem fome e sem telefone No coração do Brasil Ela nem sabe até Pensei Pensei Em cantar na televisão O sol é tão bonito Eu vou Sem lenço Sem documento Nada no bolso Ou nas mãos Eu quero seguir vivendo Amor Eu vou Por que não 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 Vocês ajudam, tá? Eu poderia acordar sem teu olhar de sono Sem teu lábio que é dono Mas eu não quero Eu não quero Eu não quero Eu poderia encantar qualquer outro par de ouvidos Não te ter mais aqui comigo Mas eu não quero Eu não quero Eu não quero Poderia imaginar Ou até acostumar O meu querer Noutro lugar Tanta coisa Sem que aqui cabe um sim Mas não Porque eu te amo E não E não consigo Mas não Eu não quero Por que não Poderia Que me carregue Que me carregue pra longe Que te faça Outros fomos Meu bem Teu cheiro Só tu tem Tua boca Só tu tem Tanta cara Tanta esquina Tanto fogo Tanta fome Tanta rima É tanta coisa Que nem sei onde vai dar Que nem sei onde vai dar Tanto que eu posso imaginar Tanta pauta Tanta fome Tanta pressa Tanta, tanta 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 coisa Em ter ficado em cima Rio Porque eu te amo Que não há sempre Vê que ser teu amor No mundo Não é graça Que me carregue pra onde Que te faça Outros fomos Que me carregue pra onde Que te faça Outros fomos Meu bem Teu cheiro Só tu tem Tanta Tanta Lindo Porque eu te amo E não consigo Me ver sem ser O teu amor Por amor Não é acaso É só amor Não existe Engano Que me carregue pra onde Que te faça Outros fomos Meu bem Teu cheiro Só tu tem Tua boca Só tu tem Me tem Ela entrou Eu estava ali Ou será que Fui eu que ali Entrei Sem sequer pedir A menor licença Ela de batonca aqui Com os olhos olhava o que eu não sei Olhos de águas vindas De outros oceanos Ela me olhou Ela me olhou Quem sabe com ela Eu teria as tardes Que sempre me passaram Com imagens Como uma invenção E se eu não posso ter Eu fico imaginando Vira com ela que prega Vira com ela que prega Vira as minhas vivas que eu vi Vira Vira Pois ela me esperará Vira Pois ela estava ali Ela amou Estava ali Eu sei lá que foi dela o que eu gemei Com os laços fixos de uma residência Ela olhou e eu não reagi Com os olhos olhados que eu lembrei Quando andava indo em outra direção Ela me olhou bem Quem sabe com ela Eu veria as tardes Que sempre me faltarão Como viragens, como ilusão Se eu não posso ver Eu fico imaginando Virar como ela te entrega Virar assim, assim, virar aqui Virar ou ela me espera Virar, pois, ela está aqui Ela andou e eu fiquei ali Ou será que fui eu que dali mudei Com os passos mudos de uma reticência Isso eu não posso ter Eu fico imaginando Fico imaginando Virar como ela te entrega Virar assim, assim, virar aqui Virar ou ela me espera Virar, pois, ela está mali Ela está mali Virar, pois, ela está mali Virar, pois, ela está mali Virar, pois, ela está mali O meu lar do... O meu lar do... O lar do... O lar do... Ele 참ana... Não sei por que você se foi Quantas saudades eu senti E de tristezas vou viver E aquele adeus não pude dar Você marcou na minha vida E deu morreu na minha história Chegou até medo do futuro E da solidão que em minha porta bate E eu gostava tanto de você Gostava tanto de você Eu corro, fujo desta sombra Em sonho vejo este passado E na parede do meu quarto Aí está o seu retrato Não quero ver pra não lembrar Pensei até em me mudar Lugar qualquer que não exista Um pensamento em você E eu gostava tanto de você Gostava tanto de você Não sei por que você se foi Quantas saudades eu senti E de tristezas vou viver E aquele adeus não pude dar Você marcou em minha vida E deu morreu na minha história Chegou até medo do futuro Chegou até medo do futuro E da solidão que em minha porta bate E eu gostava tanto de você 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 Simbora Simbora Como pode ser gostar de alguém E se tal alguém não ser seu Fico desejando nós Gastando o mar Por do sol postal e mais ninguém Peço tanto a Deus para esquecer Mas só de pedir me lendou Minha linda flor, meu jasmin será Meus melhores beijos serão os seus Sinto que você é ligada a mim Sempre que estou indo volto atrás Estou entregue a ponto de estar sempre só Esperando sim ou nunca mais É tanta graça lá fora Passa um tempo sem você Mas pode sim ser sim Amado e tudo acontecer Sinto absoluto o dom de existir Não há solidão nem pena Nessa doação milagres do amor Sinto mais tensão divina É tanta graça lá fora Passa um tempo sem você Mas pode sim ser sim Amado e tudo acontecer Quero dançar com você Quero dançar com você Dançar com você Dançar com você Eu e você Não é assim tão complicado Não é difícil perceber Quem de nós dois Vai dizer que é impossível O humor acontecer Se eu disser que já nem sinto nada Estrada sem você é mais segura Eu sei você vai rir da minha cara Já conheço o teu sorriso Teu sorriso é só desfaz E eu já nem preciso é Sinto dizer que amo mesmo Não é assim tão desfaz Não é assim tão desfaz Eu já nem quero Eu já nem quero Traz vida pelo avesso Meio na culpa do amor Enquanto fiz o que esqueço Eu não esqueci nada E eu já não esqueci nada Eu já conheço o teu sorriso 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 Mas toda vez que eu procuro uma saída Acabo entrando sem querer na sua vida Eu procurei qualquer desculpa Pra não te interar Pra não dizer De novo sempre a mesma coisa Falar, só me falar Eu já não tô nem aí pra essa conversa Que a história de nós dois não me interessa Se eu tento esconder as minhas verdades Você conhece o meu sorriso Meu sorriso é só desfaz E eu já nem preciso Cada vez que eu fujo Eu me abroço e eu mais Te perdoe o teu sorriso Vem! Faz o teu sorriso Meu sorriso é só desfaz E eu faço o teu sorriso Faço o quê? Faz o teu sorriso Um lugar seguro Não é que eu queira reviver Nem o passado Não vou me revirar o sentimento Revirar Mas toda vez que eu procuro uma saída Acabando sem querer, sem querer Na sua vida Entre as estrelas do meu drama Você já foi meu anjo azul Chegamos no final feliz Na tela prateada da ilusão Na realidade onde está você? Em que cidade você mora? Em que paisagem, em que país Me diz em que lugar vamos viver? Você se lembra Torrentes de paixão Ouvir nossa canção Sonhar em casa blanca E se perder no labirinto de outra história A caravana do deserto Atravessou meu coração Eu fui chorando por você Até os sete mares do sertão Você se lembra Torrentes de paixão Ouvir nossa canção Sonhar em casa blanca E se perder no labirinto de outra história A caravana do israel A cana do deserto Atravessou meu coração Eu fui chorando por você Até os sete mares do sertão Você se lembra Torrentes de paixão Ouvir nossa canção Sonhar em casa blanca E se perder No labirinto de outra história Na beira do mar Na beira do mar Na beira do mar Eu me peito à noite Como um oceano Que manha de som Vesco o mundo de sol Ao dar daquilo Tapou num arremal Ficou deslimbrando Espiar soberano Um olho que vira No cabo Enganto Durante o instante Que vou no dedo Além do caderno de cano Chegado Caído A noite Ele lançou no montão Além do limite Do mal E profundo Que sempre começa Na beira do mar Na beira do mar Podemos das águas Aquadros e sonhos E coisas que sonham O mundo dos vivos Peixes Peixes pedagrosos Insetos Nascidos Quais razões A perda Esmeros Betonhos Léguas Cansativas Conhe os pistônios Que fazem o homem Se desenganar Há peixes Que lutam Para se salvar Daqueles Que caçam Num mar Revolto E outros Que devolam Cogênia São prontos As vidas Que caem Na beira do mar Na beira do mar Na beira do mar Na beira do mar E até que a morte eu sinta chegando Pra cinto cantando Beijando o espaço Além do caminho Além do caminho Que desembaraço Enfoco As água Já viram Inundando Pessoas e coisas que vão Arrastando No meu pensamento Já podem lavar No meu pensamento Não deixe de asas Eu quero voar Saindo o céu Doente e estolo linda Andando da loja Fechando a ferida É só cicatrizar Na beira do mar Na beira do mar Na beira do mar Na beira do mar E foi E foi Na beira do mar E foi Na beira do mar E foi E é bom! Se alguém já lhe deu a mão e não pediu mais nada em troca Pense bem, pois é um dia especial Eu sei que não é sempre que a gente encontra alguém Que faça bem, que nos leve desse temporal O amor é maior que tudo do que todos até a dor Se vai quando olhar é natural Sonhei que as pessoas eram boas em um mundo de amor E acordei nesse mundo marginal Mas te vejo e sinto o brilho desse olhar Que me acalme e me traz forças pra encarar tudo Mas te vejo e sinto o brilho desse olhar Que me acalme e me traz forças pra encarar tudo O amor é maior que tudo do que todos até a dor Se vai quando olhar é natural Sonhei que as pessoas eram boas em um mundo de amor E acordei nesse mundo marginal Mas te vejo e sinto o brilho desse olhar Que me acalme e me traz forças pra encarar tudo Mas te vejo e sinto o brilho desse olhar Que me acalme e me traz forças pra encarar tudo Mas te vejo e sinto o brilho desse olhar Que me acalme e me traz forças pra encarar tudo Mas te vejo e sinto o brilho desse olhar Mas te vejo e sinto o brilho desse olhar Que me acalme e me traz forças pra encarar tudo Que me acalme e me traz forças pra encarar tudo Vem bem Dê-me seu dinheiro que eu quero viver Dê-me seu relógio que eu quero saber Quanto tempo falta para lhe esquecer Quanto vale um homem para amar você Minha profissão é suja e vulgar Quero um pagamento para me deitar Junto com você estrangular meu riso Em seu amor que dele não preciso Êêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê Nossa relação acabasse assim Como um caramelo que chegasse ao fim A boca vermelha de uma dama louca Pague-me o dinheiro e lista a sua roupa Deixe a porta aberta quando for saindo Você vai chorando e eu fico sorrindo Conte pras amigas que tudo foi mal Nada me preocupa de um marginal E... 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 Baby Nossa relação acabasse assim Como um caramelo que chegasse ao fim A boca vermelha de uma dama louca Pague-me o dinheiro e lista a sua roupa Deixe a porta aberta quando for saindo Você vai chorando e eu fico sorrindo E... Conte pras amigas que tudo foi mal Nada me preocupa de um marginal Eu quero te conhecer Uh... Uh... Bir... Baby, baby, baby Baby, baby, baby Oh, 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 oh Oh, 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 oh Confessar sem medo de mentir Que em você encontrei inspiração para escrever Você é pessoa que nem eu que sente amor Mas não sabe muito bem como vai dizer Te dou o meu coração Queria dar o mundo Lua do meu sertão Seguindo no trem azul Toda vez que for assobiar A cor do trem É da cor que alguém fizer E você sonhar Não faz mal Não ser compositor Seu amor valeu Eu empresto um verso meu Pra você dizer Só me dará prazer Se viajar contigo Até nascer o sol Seguindo no trem azul Tirou meu coração Queria dar o mundo Lua do meu sertão Seguindo no trem azul Vai lembrar De um cara como eu Que sente amor Mas não sabe muito bem Como vai dizer Só me dará prazer Só me dará prazer Se viajar contigo Até nascer o sol Seguindo no trem azul Te dou o meu coração Queria dar o mundo Lua do meu sertão Seguindo no trem azul Seguindo no trem azul Seguindo no trem azul Seguindo no trem azul Fale assim Eu sou o seu décimo sexto pai Sou primogênito do teu avô Primeiro curandeiro Ao conviteiro Ao conviteiro das mulheres Que corriam Sob teu nariz Me devem ser respeito Me devem ser respeito Pelo menos dinheiro Me devem ser respeito Pelo menos dinheiro 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 De crepitonha De crepitonha desce teu olhar E quatro anos C2 Ele é o moneda Levante É espartilho Cuidado Leuno Que todos chamam de terra Mastelagem de quente Que todos chamam de terra De crepidória desce teu olhar E quatro elos prendem tua mão Fala de boca, companheiro Vai embora aqui pra criação De outro jeito não se dissimularia A sua criação E foi o silêncio que habitou-se no meio Ele aproveita por dorado e péssima de fogo Mastelagem de quente Que todos chamam de terra Mastelagem de quente Que todos chamam de terra Mastelagem de quente Mastelagem de quente Nada ficou no lugar Mastelagem de quente 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 Ela dormiu No calor dos meus braços E eu acordei sem saber Se era um sonho Algum tempo atrás Pensei em dizer Que eu nunca caí Nas suas armadilhas de amor Diz aí! Naquele amor A sua maneira Perdendo meu tempo A noite inteira Ela dormiu No calor dos meus braços E eu acordei sem saber Se era um sonho Algum tempo atrás A noite inteira Não enviarei Cinzas de rosas Nem penso em contar Nem penso em contar Os nossos segredos Perdendo Naquele amor A sua maneira Perdendo meu tempo A noite inteira 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 Ainda não me acostumei A ter toda a tua beleza Entre os meus versos Ensina um pouco de ti Que canto mais sobre você Enquanto o sol não vem Te admiro até o amanhecer Deixe eu querer voar Enfrentar meus problemas Eu mirei na lua E acabei acertando as estrelas Deixe eu querer voar Enfrentar meus problemas Eu mirei na lua E acabei acertando as estrelas De longe te vejo Mas pouco de ti eu sei Descanso serena e tranquila E logo o sol já vem Bobo soleno Tão fácil cair na sua De tantos que já me pediram Eu fiz a tal canção da lua Deixe eu querer voar Enfrentar meus problemas Eu mirei na lua E acabei acertando as estrelas Deixe eu querer voar Enfrentar meus problemas Eu mirei na lua E acabei acertando as estrelas Deixe eu querer voar Enfrentar meus problemas Eu mirei na lua E acabei acertando as estrelas Deixe eu querer voar Enfrentar meus problemas Eu mirei na lua E acabei acertando as estrelas Eu mirei na lua E acabei acertando as estrelas Eu mirei na lua E acabei acertando as estrelas Eu mirei na lua E acabei acertando as estrelas Eu mirei na lua E acabei acertando as estrelas Eu mirei na lua E acabei acertando a lua E acabei acertando as estrelas Eu mirei na lua E acabei acertando as estrelas Eu mirei na lua E acabei acertando as estrelas E ali, logo em frente, a espera pela gente, o futuro está E o futuro é uma astronave que tentamos pilotar Não tem tempo, nem verdade, nem tem hora de chegar Sem pedir licença, muda a nossa vida Depois convida a rir ou chorar Nessa estrada, não nos cabe conhecer ou ver O que virá ao fim dela, ninguém sabe bem ao certo Onde vai estar, vamos todos numa linda passarela De uma aquarela, que um dia enfim, descolorirá Uma folha qualquer, vem uma sol amarela E com cinco cincetas é fácil fazer o que é o céu O que descolorirá Gira um simples compasso e num círculo faz o mundo Que descolorirá Que descolorirá Que descolorirá Tchau gente, obrigado E até a próxima, se Deus quiser A gente se encontra Estátuas e num círculo faz o que é o céu Estátuas e compras e paredes pintadas Ninguém sabe o que aconteceu Ela se jogou da janela do quinto andar Nada é fácil de entender Torne agora É só o vento lá fora Eu quero um pouco, vou fugir de casa Posso dormir aqui com vocês Estou com medo, tive um pesadelo Só vou voltar depois das três Meu filho vai ter nome de santo Quero um nome mais bonito É preciso amar as pessoas Como se não houvesse o amanhã Porque se você parar Pra pensar Na verdade não há Me diz Por que que o céu é azul Explica a grande Fúria do mundo São meus filhos que tomam Eu moro com a minha mãe Mas meu pai vem me visitar Eu moro na rua Eu não tenho ninguém Eu moro em qualquer lugar Eu já morei em tanta casa Que nem me lembro mais Tudo Tudo Eu já me sinto amar As pessoas como se não houvesse amanhã Porque se você dará a benção A verdade não amar Sou uma louca da terra Sou uma tarefa Você culpa seus pais por tudo Isso é um absurdo São crianças como você E o que você vai ser? Você culpa seus pais por tudo Isso é um absurdo São crianças como você E o que você vai ser? Quando você crescer O que você vai ser? Quando você crescer Tinha um grão de areia Fiz o meu castelo Com tudo de belo Mandei decorar Um amor cego e louca a paixão Abre meu coração Te deixei entrar Agir como pude Fui amor amigo Te dei um abrigo cheio de alegria Só depois de um tempo Vim compreender Que não tive culpa Por perder você Se não era isso Que você queria É muito mais forte Do que se imagina Minha estrutura Não olhe pra trás Doce criatura De cabeça erguida Te vejo partir Siga, vá em frente Te desejo sorte Para os sonhos teus Com toda certeza Vou viver os meus De alma renovada Eu vou prosseguir Ah, deve ter alguém Querendo fazer par Com meu coração Uma só dorinha Não faz verão Mostrarei ao mundo Todo meu valor Ah, 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 ah É certo ditado Que águas passadas Não movem moinhos Eu não ficarei Chorando sozinho Vou reconstruir Vou reconstruir Os meus sonhos De amor É muito mais forte Do que se imagina Minha estrutura Não olhe pra trás Não olhe pra trás Doce criatura De cabeça erguida Te vejo partir Siga, vá em frente Te desejo sorte Para os sonhos teus Com toda certeza Vou viver os meus De alma renovada Eu vou prosseguir Ah, 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 ah Deve ter alguém Querendo fazer par Com meu coração Uma só dorinha Não faz verão Mostrarei ao mundo Todo meu valor É certo ditado Que águas passadas Não movem moinhos Eu não ficarei Chorando sozinho Vou reconstruir Os meus sonhos De amor Quando eu cantar Amor Quando eu falar Amor Seu coração Vai me ouvir Se não houver segredo Eu não terei mais medo De te deixar saber Que eu Sou um garoto Um garoto só Que pensou que cresceu Mas Não mais que um garoto é Bem lá no fundo Não há como negar Todo garoto quer Coro de uma mulher Pra dormir e sonhar Quero ficar te olhando E me esquecer do tempo Quero perder a sensatez E me entregar Sonhando Pra este sentimento Que você vai saber De vez Que eu sou um garoto Um garoto só Que pensou que cresceu Mas Não mais que um garoto é Bem lá no fundo Não há como negar Todo garoto quer O colo de uma mulher Pra dormir e sonhar Faz tempo que eu te espero O seu carinho eu quero Vem sorrindo Vem sorrindo só pra mim Vem sorrindo só pra mim Eu canto e falo sério Do meu amor sincero Pra que fazer mistérios Se eu sou assim Eu sou um garoto Eu sou um garoto Um garoto só Um garoto só Que pensou que cresceu Tão mais Tão mais Tão mais Tão mais que um garoto é 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 Um garoto só, que pensou que cresceu mais Não mais que um garoto é, bem lá no fundo Não há como negar, todo garoto quer O colo de uma mulher pra dormir e sonhar Quando eu cantar amor, quando eu falar amor Seu coração vai me ouvir Quando eu digo que deixei de te amar É porque eu te amo Quando eu digo que não quero mais você É porque eu te quero Eu tenho medo de te dar meu coração E confessar que eu estou em suas mãos Mas não posso imaginar o que vai ser de mim Se eu te perder um dia Eu me afasto e me defendo de você Mas depois me entrego Faço tipo, falo coisas que eu não sou Mas depois eu nego Mas a verdade é que eu sou louca por você E tenho medo de pensar em te perder Eu preciso aceitar que não dá mais Pra separar as nossas vidas E nessa loucura de dizer que não te quero Vou negando as aparências Disfarçando as evidências Mas pra que viver fingindo Se eu não posso enganar meu coração Eu sei que te amo E chega de mentiras De negar o meu desejo Eu te quero mais que tudo Eu preciso do teu beijo Eu entrego a minha vida Pra você fazer o que quiser de mim Só quero ouvir você dizer que sim Diz que é verdade Que tem saudade Que ainda você pensa muito em mim Diz que é verdade Que tem saudade Que ainda você pensa muito em mim Eu me afasto e me defendo de você Mas depois me entrego Faço o tipo Falo coisas que eu não sou Mas depois eu nego Mas a verdade é que eu sou louca por você E tenho medo de pensar em te perder Eu preciso aceitar que não dá mais Pra separar as nossas vidas E nessa loucura Te dizer que não te quero Vou negando as aparências Disfarçando as evidências Mas pra que viver fingindo Se eu não posso enganar meu coração Eu sei que te amo E chega de mentiras De negar o meu desejo Eu te quero Eu te quero mais que tudo Eu preciso do teu beijo Eu entrego a minha vida Pra você fazer o que quiser de mim Só quero ouvir você dizer que sim Diz que é verdade Que tem saudade Que ainda você pensa muito em mim Diz que é verdade Que tem saudade Que ainda você pensa muito em mim Diz que é verdade Diz que tem saudade Que ainda você quer viver Diz que tem saudade Diz que tem saudade Diz que tem saudade Diz que tem saudade Que nunca foi O futuro pra nós Depois De tantos desenganos Nós nos abandonamos Como tantos casais Quero que você seja feliz Hei de ser feliz também Depois de parar madrugada Esperando por nada De arrastar-me no chão E então Tu viraste minhas costas Não me deu as respostas Que eu preciso escutar Quero que você seja melhor Hei de ser melhor também Nós dois Já tivemos momentos Mas passou o nosso tempo Não podemos negar Foi bom Nós fizemos história Pra ficar na memória E nos acompanhar Quero que você viva sem mim Eu vou conseguir também Depois de aceitar os fatos Vão trocar seus retratos Vamos ter liberdade Para amar a vontade Sem trair mais ninguém Quero que você seja feliz Em te ser feliz também Em te ser feliz também Eu vou conseguir também Eu vou conseguir também Tátuas e cofres e paredes pintadas Ninguém sabe o que aconteceu Ela se jogou da janela No quinto andar Nada é fácil de entender Dorme agora Dorme agora Dorme agora Uh 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 yeah É só o vento lá fora Quero colo, vou fugir de casa Posso dormir aqui com você Estou comendo, tive um pesadelo Só vou voltar depois das três Meu filho vai ter nome de santo Quero nome mais bonito E diz É Porque Pra pensar Na verdade não há Eu sou um grande areia Eu sei que os seus pais não entendem Mas você não entende os seus pais Isso é um absurdo Isso é um absurdo Isso é um absurdo O que você vai ser quando você descer O que você vai ser quando você descer Lomã Murilio Isso é um absurdo Isso é um absurdo Que você vai ser quando você descer Música As pessoas como se não houvesse amanhã Porque se você parar pra pensar Na verdade não há Sou a conta da cor Sou o grão de arena Você me diz que os seus pais não me entendem Mas você não entendia os seus pais Música 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 Amém.